Elson Lima comanda o Bom Dia Sucesso! Comanda o Bom Dia Sucesso na Rádio Que Dá Um Show! Olá galera, eu sou o Elson Lima, locutor da Rádio Sucesso FM e hoje você vai acompanhar um pouquinho do meu trabalho. Clés, o sucesso na sua programação, bom ano, pra quem tá com rádio em alto e bom som! É sempre muito bom ouvir uma música assim, pra deixar o nosso dia com muito mais alegria, deixar essa terça-feira mais quente, mais alegre, mais vibrante, só que na sua Rádio Número 1! E claro, e claro, a gente sempre dá maior alegria com você! E o Elson Lima, na maior alegria com você! Bom, e a participação da galera aqui também, bombando! O Elson Lima entra no ar para brilhar durante o dia, com seu programa Bom Dia Sucesso que vai ao ar de segunda a sábado, das 9h ao meio-dia. Tem também ainda seu Armando lá em Turilândia, ligado aqui também na nossa sintonia, que mais ligado aqui na frequência, Jane Mix, também sintonizando e ficando com a gente numa boa! Agora 10h25! É a hora daquela música que as mulheres apaixonadas, os homens apaixonados adoram, hein? Roberto Carlos, esse cara sonhou! Música tempo de novela! O amor pela carreira vem de longas datas. A rádio imaginária que ele tinha em mente, na época ele usava brinquedos e microfone de papel, como se estivesse fazendo rádio de verdade. Antes de chegar no rádio, foi mal taxista. Verde tudo um pouco. Além de atuar no rádio, ele faz locução de comercial, gravação de programas para o horário eleitoral, cobertura jornalística de eleições. Na Rádio Sucesso, onde teve sua primeira experiência no rádio, é líder absoluto de audiência em Santa Helena. A Rádio Popular do Brasil Essa é a boa rádio da galera! Sucesso, sucesso! Sempre e sempre é número 1! Juntinho no seu coração! Vamos nessa terça-feira, 15 de janeiro, ainda continuando bombando a programação da Rádio Popular do Brasil. Nós estamos no final do verão, também começo do inverno. Daqui a pouquinho começam as grandes chuvas aí. Vocês já procurando aí, comprar suas capas para chuva, seus guarda-chuvas, né? O Nelson Lima ralou muito para chegar onde chegou. Só conseguiu entrar na Rádio Sucesso depois de ter sido reprovado várias vezes nos testes. O Nelson Lima hoje é uma referência na comunicação helenense. Com estilo bem para cima, uma voz vibrante, ele faz do rádio uma alegria que contagia os ouvintes. Para você ligado em casa, no carro, no trabalho, no lazer. Todo mundo ligado sempre, muito obrigado pela sua audiência. Se é o seu Bom Dia Sucesso, bom ano para você até o meio-dia. Participações aí através do nosso telefone 3382-0331. E também ainda pelo nosso vcmsucesso.fm.com. Precisamos também aí pela internet, pelo www.sucessofm37.com.br. Acesse a Sucesso ou então sintonize e participe com a gente. A gente fica numa boa até o meio-dia. Chegando para você, Naldo, amor de chocolate. Agora 10h17, aumente o volume. Porque aqui, sempre toque as melhores músicas para você. Quando nós colocamos a Sucesso FM no ar, Giovanni, abrimos espaço para vários locutores fazerem testes. E na época foram três aprovados. Foram Antônio da Oliveira, foi Anderson Renato e o outro foi Adriano Martins. E o Urielso se classificou, mas na realidade só tinha três vagas. Mas ele vinha muito na rádio, invocado para o rádio e queria trabalhar e tudo. E o Fábio sempre foi mais duro. Aí o Fábio disse, rapaz, o que vamos fazer com o Urielso? Eu digo, não, eu vou fazer com o Urielso. Vamos abrir espaço para ele à noite, sábado e domingo à noite. Para ele ficar treinando e depois a gente ver o que nós podemos fazer. E realmente esse final de semana que ele trabalhou, ele se destacou muito, muito mesmo. Para você ver que quando o locutor Ronildo Macedo deixou a rádio e voltou para a Santa Inês, ele assumiu o lugar de Ronildo Macedo no horário de pico, daquele horário de 9h às 12h. Então o Urielso está de parabéns por esse ano de rádio que tem. E é uma pessoa muito interessada, muito inteligente e que realmente merece estar a cada dia que passa melhorando muito mais. Está se destacando, foi também na cultura em Pinheiro. Então é uma pessoa excelente, um bom amigo, um excelente profissional que realmente merece uma oportunidade muito grande em qualquer rádio ou emissora de televisão de qualquer parte do país. Quando está de folga do microfone e da apresentação do programa Bom Dia Sucesso, o comunicador gosta de jogar futebol e passear de carro sua grande paixão. Ele ouvia muito na época a programação da Rádio Ritura e Açú. No seu horário tem muita música, alegria, informação, descontração, anúncios e muita amizade. E bota amizade nisso. A gente tem uma certa facilidade de falar do Urielso, pelo fato de ser um helenense, um jovem que vem se destacando nas comunicações aqui do nosso município. Isso nos dá muita satisfação, principalmente que hoje nos municípios aqui da Redondeza, ele já é bastante conhecido, onde é sempre chamado para fazer comerciais, eventos, alguma coisa assim. E por isso que eu digo que é muito fácil falar do Urielso. E sempre teve nosso apoio aqui da fundação, onde é um dos nossos comunicadores. E a gente fica muito satisfeito em prestar essa homenagem e dizer que a gente está muito feliz, principalmente da sua permanência na Rádio Sucesso e também na cidade de Santa Helena, continuando o seu programa, que tem muita audiência. E cada dia mais, abrindo mais espaço para ele, isso nos deixa muito satisfeitos. E, repito a dizer, é uma facilidade muito grande de falar do Urielso. Parabéns. Se alguém por acaso ainda tem alguma dúvida quanto às qualidades dele no microfone, basta ouvir o Bom Dia Sucesso. E claro, a gente sempre na maior alegria com você. Eu sou Lima, na maior alegria com você. Bom, e a participação da galera aqui também, bombando. Uma participação aqui da Dinailde do Centro. Vigou para cá, para o 3382-0331. Participou com a gente, está pedindo sucesso. Te vivo, Luan Santana, especialmente para seu esposo Wagner. Bom, será que hoje tem alguma coisa especial, né? Ou é só paixão mesmo, hein, Dinailde? Então vamos curtir. Luan Santana, te vivo! Eu tinha como um sonho impossível, rádio, né? É uma coisa que passava vagamente na minha cabeça. Eu imaginava que eu poderia ter qualquer outra profissão, né? Mas não imaginava que seria radialista. Mas em certos momentos eu digo, poxa, a rádio é legal, rádio é isso, é aquilo outro. Inclusive tem até um irmão que mora em Belém, é radialista, trabalhou lá na Liberal, trabalhou na Marajoara, grandes rádios conceituadas, né? Mas mantive pouco contato com esse irmão meu, né? E ouvi a Rádio Retúria Sul, até porque mesmo era a única rádio que funcionava legal aqui no município. E ouvi a R. Santos, ouvi você, ouvi Nércio Costa. Nunca imaginava que hoje a gente pudesse estar gravando junto, né? E graças a Deus as coisas foram acontecendo na vida e chegamos até aqui.